E hoje toda a opressão tá caindo por terra Olha aí, já caiu por terra Agora é todo mal, eu profetizo Olha aqui, minha barança Já caiu, já caiu aí neste lugar Olha aqui, já caiu por terra Já caiu por terra Já caiu por terra Já caiu por terra É dentro do seu lar Aí neste lugar E toda a corrente, o embaraço Não tem macumba Não tem petiço Deus é contigo Aí neste lugar E toda a opressão Toda a corrente Meu Deus está quebrando aí neste lugar Eu profetizo Já caiu por terra Agora é todo mal Já caiu por terra Já caiu por terra Já caiu por terra Olha aqui, meu sacento É maracete Olha aqui, já caiu por terra Agora é todo mal Já caiu por terra Agora é todo mal Já caiu por terra Agora é todo mal Ele disse, eu vou entregar o recado pra ti Alguém estava te vendendo Mas Deus hoje aqui Mas Deus hoje aqui estará revelar Reunião falando mal Mas o meu Deus está visitando Mas o meu Deus está visitando E essa reunião vai desmanchar É por causa desse Que toda corrente Que toda corrente E toda corrente Meu Deus sai quebrar De bote O Deus que guerreia nessa madrugada É o Deus que tudo pode tu crer Não tem charuta aceso Não tem vela de sete dia Não tem vela de sete dia O Deus que peleja aqui Dá vitória de noite Dá vitória de dia Dá vitória Eita Ele desceu Olha Deus entrando Ele desceu Oxi, paparácia Essa beleza não é tua É de Jeová Ele desceu Na terra O general Eu quero te dizer uma coisa Ainda que o diabo se levante Mas a última palavra Tá descendo nessa madrugada É teu É teu e ninguém vai tomar Me dói em ter que falar Me dói em ter que dizer Já fizeram tanta macumba Para destruir você Alvaram o teu sorriso Tiraram o teu abrigo Mas meu Deus manda-te dizer Ei, aquilo que é teu Vão ter que devolver Vão ter que devolver Vai devolver Vai devolver Vai devolver Tu crede esse mistério Eu quero te dizer uma coisa Deus vai arrancar A Dalila naquele lugar O teu casamento é de Jeová O que Deus uniu É Maracé É Maracé Eita, Acaias Tá descendo hoje Um decreto do céu Oxe, eu quero te dizer uma coisa Quem não sonhava Quem não sonhava vai voltar a sonhar O teu cativeiro O teu cativeiro, meu Deus, vai virar Essa corrente, meu Deus, vai quebrar O teu cativeiro, meu Deus, vai virar O que tá travado, ele vai destravar O teu cativeiro, ele vai virar Todo empreendimento já saiu dentro do teu lar A Macumba entra na marcha e começa a desmachar Olha, receba a providência E Maracé É Maracé É Maracé Entra nessa marcha Entra tudo esse mistério Já foi revelado Olha aqui É Macumba, é petisco Que alguém tenta Mas eu quero te dizer uma coisa É nessa marcha Que ele quebra todo o óbito É nessa marcha Que ele entra hoje pra quebrar É nessa marcha Eita, eu vou correr aqui Eu tô sentindo o anjo descendo É nessa marcha Que o varão hoje vai pelejar É nessa marcha Que o anjo entra no teu lar E tá quebrando já Olha a presença Eita, Jesus Se prepare Disseram que você ia parar Falaram que você ia morrer Não foi assim Disseram que tu não, meu Deus Que mistério é esse É Maracé Com essa luta Com essa prova Não aguenta Mas o Deus que te sustenta Manda te dizer Eu já quebrei o laço Já fechei a cova Ele quebrou Eita, que mistério É mistério na congregação Eu quero te dizer uma coisa A peleja pode ser grande A luta pode ser grande Mas o teu Deus é maior Toda pressão Toda divisão Toda angústia Dentro do teu coração Essa fraqueza hoje Essa tristeza Meu Deus Hoje tá botando Agora ao chão Esse embaraço Hoje Toda corrente Na tua mente O meu Deus tá a tirar Abra a boca Entra tudo esse mistério Essa espada O varão De agora Entra na marcha Do varão Vai cair Veja vai cair Amaldi Vai cair Meu maçã É nessa marcha Que eu quebro uma cumbaria É nessa marcha É que eu desmancha A armadilha É nessa marcha Que eu quebro uma cumbia Vai cair É para a surre Ei Olha aqui Vai cair Veja vai cair A maldição Vai cair Ei mano É na surre Que era céu Olha a presença De Deus É sendo Ei Deus tá tirando Hoje uma horde E essa horde A rocha É pra marcha Deus já tá te dando A horde Porque eu quero te dizer Uma coisa O Deus pensava Que tu ia voltar E ia correr Mas nessa madrugada Deus Te inquietou E tu não ia Estar nem acordada Mas com essa luta Que tava tão É para a surre Tava tirando O teu sono Tava É para a surre Mas eu quero te dizer O varão tá entrando agora E vai tá tudo 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 Lugar Ei Meu Deus vai colocar Tu treze esse negócio Eu tô vendo Meu paixão Eduardo A espada passando Dentro de um quarto O anjo É bando É bando Você que está aí Do outro lado Fecha os seus olhos Agora Porque eu quero Declarar Oxi O diabo perdeu Aí neste lugar Esse laço De morte Deus estará quebrar Agora o cativeiro De alguém Deus vai virar Agora a opressão Meu Deus Agora vai tirar Ou abra tua boca Se liga do céu Agora Porque tá descendo Oxi Embaraça Todo o embaraço Meu Deus Ele vai tirar Essa lema Do cama Irá-se Eu sou mistério Aí neste lugar Eu vou declarar Agora E se tu creio Tu vai dar glória Agora Ei Deus é o Deus Que hoje Tá entrando Aonde tu não pode entrar E eu quero Te dizer uma coisa Deus te trouxe Nessa live Pra te dizer A partir de hoje Ei Eu não te deixo Eu não te lavo Eu fecho a sua cultura E também corto esse laço Eu não te deixo Eu não te deixo Eu não te largo Ei Eu não te Olha É barácia Ei Olha como ele me faz Olha como ele me faz Olha como ele me faz Oi Eita Tu vai pegar agora Tudo agora Tudo agora Pega tudo que é Deus Satanás Agora Eu tô vendo alguém marchando Eu tô vendo alguém Replace comandarácia Alguém cortando o laço Entra nessa marcha Entra nessa marcha E começa a desfazer Começa a desfazer Começa a desfazer Toda armadilha Deus já rebelou Ei Shhh É barácia E mandou Olha Deus quebrando Olha Deus quebrando Tô desfazendo hoje O laço a maldição Eu tô quebrando hoje Toda divisão Toda contenda do teu lar Já caiu ao chão Agora 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 Caiu Entra e mandam Comandará Bássia Olha pra eu Olha aí Olha aí Eu já tô contemplando Alguém falando em línguas Olha Deus quebrando É bacana Comandará Comandará Se arraia Ei Show Sério Arraia O diabo perdeu mais uma vez Quem disse que tu ia ficar parado Eu profetizo agora Tá descendo vida Tá descendo vida Tá descendo vida Recebe agora Desceu a vida Na tua casa Desceu Eu tô sentindo o anjo Da Emplacéria Ai Vem o espírito da morte Aí dentro da tua casa Ei Show Recandará Se arraia Receba a vida Receba a vida Receba a glória Ei Darás Ei Receba a poder Receba a poder Poder pra desfazer Poder pra desfazer Olha a desfaz Olha a desfaz Olha a desfaz Recebe hoje Eu quero te dizer Desfazer se trabalho Nessa marcha Desfazer se trabalho Nessa marcha Desfazer se trabalho Nessa marcha E desenterra Ei O nome dele O nome é O nome da família Queridos Eu quero te dizer uma coisa Enquanto que eu tô aqui Eu vejo Deus quebrando Eu vou te dizer uma coisa Desfazer se trabalho Eu vou te dizer uma coisa Eu vou te dizer uma coisa Eu vou te dizer uma coisa Obrigado.